Fala moçada, beleza? Maçuda na área e vamos fazer hoje um tutorial de Roudini. Vamos fazer o prédio procedural, né? Como a gente faz um prédio, uma ideia de fazer um prédio procedural. Vamos lá, então. Vou pegar aqui o meu de geometria e agora vou colocar aqui um grid, né? E nesse grid vou colocar as minhas os parâmetros 16.5, 10 e 2 e 2. Então já coloque esses números na cabeça, porque depois eu vou fazer uma relação, um sisteminha aí, baseado nesses números que ele tem, né? Então vou fazer isso aqui, aí eu vou dar um polyextrude, polyextrude pra ele. E aqui nesse polyextrude eu vou fechar a parte de trás e eu vou colocar aqui o valor de 3, tá? Então essa aqui eu tô fazendo uma área, então aqui vai ser a área da porta e depois agora eu vou fazer a parte da... Então eu vou ficar a janela, né? Então eu vou fazer de novo um outro polyextrude e aqui eu vou colocar um valor de 15. Aqui tá vendo que ele tá crescendo, não assim que eu quero. O que eu tenho que fazer é voltar pra esse cara aqui. Vejo aqui, vejo aqui as faces que ele tá usando. Então aqui nesse polyextrude eu vou ter que colocar aqui, ó, tá vendo? Eu quero só essa face 1. Então eu vou colocar a face 1 e agora ele vai entender que eu quero essa área. Beleza, então agora ele nomeou de novo, né? Renomeou aqui essas áreas, então eu tenho, né? 1, 2, 3 e 4 e aqui ele nomeou pra cá. Então eu vou pegar, agora pra fazer trabalhar as janelas, vou pegar essa face, né? Então eu vou dar um blast e o blast eu vou pegar esse, essa área que é o 8, né? Então eu vou pegar aqui no grupo, colocou 8, tá? Só que aqui eu não quero deletar a face 8, eu quero ficar só com ela. Então aqui eu vou deletar não select, tá? Inverto. Beleza. Feito isso agora, já consigo começar a trabalhar com a minha parte das janelas. Então eu vou dar um divide, né? Venho aqui e faço um divide e aqui no divide ele cria essa linha transversal, não quero. É aqui esse convex polygons eu tiro e eu vou colocar o brigaer polygons, tá? Nesse brigaer polygons eu vou colocar aqui o valor 2.4, é aqui eu vou colocar 3.1. Então aqui quanto maior o valor, menos subdivisão, quanto menor o valor, mais subdivisão, tá? Então aqui eu vou colocar 2.4, também vou trabalhar depois com esses valores, né? Nesse aqui e nesse 3.1, beleza? Então feito isso, vou agora colocar o... fazer um grupo, tá? Então vou pegar aqui o grupo, vou colocar, vou chamar esse grupo de janela e nesse grupo vou trabalhar com primitivas e eu vou falar aqui enable e eu vou colocar um share ads. O que que seria isso? Esse share ads aqui que eu vou fazer, tá? A ideia é que eu quero pegar só essa parte, nessa área desses... desses ads, eu não quero esses ads de fora, né? Então o que que eu faço agora, tá? Depois que eu fiz isso aqui, na verdade aqui, não. Eu vou trabalhar com pontos, posso trabalhar com pontos também aqui nele, né? Posso trabalhar com esses grupos, janela. E aí eu vou dar um blast, tá? E aí que eu vou fazer, pegar o grupo da gente, tá? E aí eu vou colocar a janela e eu quero essa área do meio, né? Então selecionei esses caras, não quero, né? Porque aqui já são as bordas da... que ficam da geometria do prédio. Então eu quero que fique, né? Já nós fiquem aqui nessa área, não vou usar, né? Tá? Feito isso, eu vou dar um edge, né? Eu pego um edge nele e aí no edge eu mando ele deletar a geometria e só fico com os pontos. Show! Né? Então agora eu tenho só os pontos da minha geometria. Inclusive vou colocar ele um pouquinho mais aqui pro lado. Vou colocar aqui um outro box. Jogo esse box aqui. E agora eu vou colocar nos valores do box 1.2 e aqui 2.4. Né? Esse meu box, né? Ele vai ficar assim. E agora eu vou dar um copy to points. Copy to points. Jogo os dois aqui. Então agora eu tenho os meus cubos nos pontos, tá? E agora pra eu ver como ele vai ficar na parede, é só eu dar um boolean. Pego o boolean. Eu vou conectar eles aqui e esse aqui. Aqui. Então ó. Já tenho agora a área da minha parede, né? Feito. Show! Agora eu vou pegar aqui de novo. Vou pegar esse blast. Só que agora. Vez. A gente pegou o número 8. Eu vou pegar esse cara aqui, ó. Que é o número 3. Então eu vou pegar aqui 3. Só pra ficar com ele. E vou trabalhar na mesma ideia. Né? Eu vou pegar o... Aqui esse divide. Vou pegar agora um... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. 8.6. 8.6. E aqui 1.5. Tá? Então agora tem isso aqui. Rolando. Aqui 8.6. Eu vou fazer duas coisas a mais. Aqui eu vou fazer um grupo. Só que esse grupo. Em vez de fazer igual. Aqui eu fiz o grupo. Também aqui vai ser janelas. Então aqui eu vou tirar esse cara. E vou colocar o Bound Regions. Tá? Esse Bound Regions. Eu vou colocar aqui os valores. Porque ele tá criando aqui, né? Então aqui o Size é 16. Por que que eu vou fazer 16? Porque eu quero um pouquinho menor que essa área. E... E aí eu vou colocar o... Ele aqui 4.6 também. Aqui. Opa. Um pouquinho mais aqui. Por 105. Tá bom. Né? Então aqui é um pouquinho menor. Porque eu só quero esse ponto aqui do meio. Pra ele fazer. Então aqui Points. Né? Então eu só quero esse ponto. E aí eu vou trabalhar também no mesmo esquema. Só que aqui. É... Eu vou dar um outro Blast. Nele. Tá? E aqui eu vou colocar o grupo. Eita que aqui eu fiz janelas, né? Que importas. Portas. E aqui eu vou colocar o grupo. Portas. Ok? E aqui eu vou colocar. Delex no Select. E é isso aqui que eu quero. Só quero esse ponto. Rolando. E aí eu vou colocar. Um outro. Uma outra ideia aqui. Fazendo um grupo. By Range. Por que que eu quero um grupo By Range? Porque aqui. É que eu vou colocar também. Um grupo Portas. E aqui. E aqui. No Points. Vou colocar de dois em dois. Por que que eu tô fazendo isso? Porque quando eu mexer aqui no Divide. Né? Quando eu mexer aqui. Se eu pego aqui o Divide. e movimento ele aqui. Ele vai me criando. A cada dois em dois. Então eu consigo ter. Um espaço entre a porta. Né? E agora sim. Eu vou colocar no outro box. Vou colocar no outro box. E nesse box. Eu vou. Eu vou fazer isso aqui. Vou fazer o Cop 2 Points. Né? Então eu vou pegar o box novamente. E aqui o box. Eu vou pegar um ponto dois. Aqui o 2.4. No box. E. Eu vou colocar ele um pouquinho mais pra cima. Né? Eu não quero ele na base. Ele um pouquinho mais pra cima. Pra ele ter um espacinho entre. Aquela base. Vou dar o seu. Vou dar um Cop 2 Points. Aqui. Então isso aqui vem aqui. E isso aqui vem aqui. Aqui. Né? Então agora ele foi lá. Certinho. Bacaninha. E agora. Eu vou pegar. Opa. O meu Merge. Mergear os dois. E joga ele pro Bully. Agora eu tenho os dois caras aqui. A porta. Né? E legal. E show. Tá? Agora eu vou fazer um procedimento. Agora já tá procedural. Né? Então se eu quiser aqui. Por exemplo. Aumentar o tamanho. Ele já aumenta. Né? Aumentando aqui. Tá? Então como eu falei. Os. Aqui. Os padrões que vocês. Que a gente fez. Né? A gente já coloca. E. E a gente pode já ter. Esses números. Pra gente já saber o que a gente quer. Então beleza. Eu vou colocar um NULL. Ele aqui. Eu vou fazer um NULL. Na verdade. Inclusive. Eu vou fazer aqui. Eu vou colocar esse NULL aqui. E aqui eu vou colocar. Prédio. O prédio. O C. 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 Beleza. Show. Então o que eu vou fazer. Vou criar os controladores do prédio. E deixar aqui. Então eu vou colocar no NULL. Eu posso vir aqui nessa engrenagem. E edit parâmetros. E eu vou vir aqui em float. Eu vou começar a colocar o float. Esse aqui. Eu vou colocar um 6. 4, 5, 6. Tá? Então eu vou colocar no primeiro. Eu vou colocar. A altura. E aí eu vou copiar aqui. Copio esse. E aqui o frame range. Eu vou colocar 100. E o channel. É o valor que ele começa. Então. Pra altura. Eu vou colocar 15. Aqui é os parâmetros que eu falei pra vocês pra gente dar uma olhada. Então aqui eu vou colocar largura. E aqui. E aqui eu vou colocar também de novo range 100. Aqui eu vou colocar espessura. Espessura. Copio aqui. Copio e colo. Coloco aqui. Também 100. E aqui no. A largura. Na espessura. Eu vou colocar 10. Aqui a largura eu não coloquei. Agora eu vou colocar 10.5. Aqui 10, 15. Agora eu vou fazer. A janela. Janelas. 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 Horizontais. E aqui eu vou dar um frame range de novo. E as janelas. Horizontais. Vão começar em 2.4. E aqui eu vou colocar. Janelas. Verticais. Vou clicar aqui. Aqui eu vou colocar 0. Só não sei de novo. E aqui nesse valor. Vou colocar. 3.1. E agora aqui é porta. Porta. Aqui. C. Vou ver. Aqui sai também. E. Como é que eu vou colocar 8.6. Show. Vou dar um accept. Criado os parâmetros. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui. Vou. Vou dar um. Vou pin. Dar um pin aqui. E agora eu vou vincular os parâmetros. Então eu tenho aqui o grid. É isso aqui. É a lagura. Do grid. Então eu pego 16. Eu vou vincular esse com esse. Então vem aqui. Dão copy parâmetros. Aqui do paste relative reference. E aqui a mesma coisa. Vem aqui. Copy parâmetros. E aqui. Paste relative reference. Tá. Então aqui eu já tenho. É. Eu já consigo mexer nisso aqui. Né. Tá. E aqui também. Né. Tá. Uma coisa que eu preciso. É. Também vincular. Vai ser o. O grupo. Daqui. Né. Da base. Pra cá. Tá. Então. Beleza. Feito isso. Eu vou vir aqui no meu. Poly extrude. Que é esse de 15. Vem aqui. Copy. Parâmetros. Paste relative reference. Agora eu vou aqui no meu device. Tem aqui. Copy. Parâmetros. E aqui. Paste relative reference. E aqui a mesma coisa. Esse 699 aqui. Não pode ter. Tá. Né. E a mesma coisa aqui ó. 2.1. Dou um. Copy. Parâmetros. E aqui. Paste relative reference. Então beleza. Consegui agora. Mexer aqui. Né. E aqui. Também consigo mexer. Né. Posso. Resetar ele. Depois. To default. Tá. Voltar. E aqui também. Falta agora mexer nesse cara aqui. Então é só isso aqui. Copy parâmetros. Paste relative reference. Né. Então aqui eu tenho agora. A porta. Então beleza. Beleza. Show. Tá. Então é aqui. Reset. Diz que tá. Agora. Show. Consigo mexer aqui na altura. Não é. Consigo mexer na largura. Tudo aqui. Benitinho. Deixa eu tirar aqui. Tá. Agora eu só tenho um problema que é a espessura. Se eu mudo a espessura. Eu perco a porta. Né. Então eu preciso vincular. É. A minha porta. Com. Né. Esse grupo da porta. Que é esse grupo. Que eu tenho. Esse bound region. Né. Que é esse aqui. Com. A espessura. Se eu. Movimentar a espessura. Eu preciso fazer com que. O meu bound region. Que ele está aqui. Ele também. Acompanhe. Na verdade. Ele. Opa. Ele. Movimente aqui. Né. Então aqui. Seria. Mais ou menos. Essa ideia. Tá. Então. O que que eu vou vincular. Né. A espessura. Ela tá em 10. Aqui. Ele tá. Em 10. Ele poderia ficar assim. Também. Não tem problema. Mas se eu pegar aqui. Se eu der um. Copy. Parameters. Eu posso. Eu dar um. Relative. Reference. Né. E a gente. Vai testar. Pra ver. Como que vai ficar. Aqui ele tá. Ele não vai mudar. Muita coisa. Tá. Assim. No final. Aqui. Se. Se quiser. Deixar. Isso aqui. Ele vai. Arrolar. Né. Então. Ele tá vindo pra cá. Tá fazendo aqui. Né. Então aqui. Eu consigo mexer. No número. De andares. Se quiser. Deixar. Maior. Mais andares. E deixar. Com. Menos. Porta. Ou mais. Porta. Uma outra coisa. Que também é legal. Fazer. É. Como. Tá vendo. Que. Conforme. Eu aumento. Deixa eu dar um reset. Vou dar um reset. 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 Conforme. Eu aumento. A largura. Né. Eu aumento. A área. Também. Dele. Então. Vamos lá. Aqui. Na parte. Do bound. Bija. Do grupo. Que eu fiz. Também. Vou fazer isso. Ele tá com 16. Ó. Aqui. Você pode. Dar aqui. Parâmetros. E aqui. Você dá um. Relative. Reference. Só que. Aqui. Menos. 0.5. Né. Então. Aqui. Ó. Consigo. Mexer. Agora. Sim. E. Aqui. Também. Eu. Estou. Mexendo. Ah. Conforme eu vou aumentando a porta. Eu posso diminuir aqui. Tá. Então. Você consegue. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Aqui. É. Tá aqui. Eu tenho que mexer. Nesse. Nesse. Parâmetro. Aqui. Menos. Deixa eu ver. Dividir. Aqui. Multiplicou. Multiplicado por. 1.2. Não. 1.1. Ou 1.0.5. Acho que 1.0.5. Tá bom. Porque aí. A gente mexe aqui. Ó. Ele vai. Acompanhando. Isso aqui. Tá bom. Então. Galera. Esse foi. O tutorial de hoje. Espero que vocês. Né. Tenha sido útil. Que vocês tenham entendido. Faça. Sentido. Né. Pra fazer o sistema procedural. Então. A gente tem que clicar aqui. Pra ver. Como é que tá. Rolando. Vamos voltar. Todo mundo. Para o default. Vem aqui. Reset. Default. Né. Então. A gente consegue. Agora. Começar. Mexer. Aqui. Nos valores. Da porta. Né. Então. Conseguiu. Brincar. Com isso. Beleza. Então. Esse foi o tutorial. Do prédio procedural. Então. É isso aí. Galera. Valeu. E até mais.